Nós oramos a ti e te agradecemos, amém. Vamos exaltar o nosso Deus, amém? Aquele que foi, que é, que é de vir e que é o único digno da nossa adoração, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Sê-me, jí-me, 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 jí-me. Aleluia. Aleluia Se enxiste em todos os pés Aleluia 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 Amém. 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 Amém.